Moro de Almanha! O que é que você vê? Sente sinceridade e acata o mal A delega tudo de ser vital E não sente saudade E para o risco vai acabar Vê se admite que me amarelo E darei nossas amores na minha mão E você está te abençoado Vê se admite que me amarelo E quando o ônibus já sobe você a voga à excluir Vê se animarem de Eli Maiva E talvez o片ante O que é que é que é que é que é você? Aprender na cruz de ser de casa Nosso que te salvamos O maracó que isso vai tomar O meu Deus, meu Deus, meu Deus Este é de mim que me ama E vai ter o passar dessa noite A minha dor O ódio já sobe, você é meu amor Desculpe, o que eu te faço Até o meu Deus, meu Deus Este é de mim que me ama E vai ter o passar dessa noite A minha dor O ódio já sobe, você é meu amor Desculpe, o que eu te faço É a salva de mim A gente te ama A gente te ama A gente te ama Quem vai te contar a hora A gente te ama A gente te ama A gente te ama A gente te ama A saudade da bateria, eu não sei o que faz com a canção Mas mais desejo que a mulher é esse fordão Essa é o poder de aliviar, essa é a sensação Eu não sei o que faz com a canção, eu não sei o que faz com a canção Eu não sou fácil de brigar A saudade da minha pachaca Eu não acho que nem tudo, nem hoje em dia eu perdi uma nova casa Eu não sou fácil de brigar A saudade da minha pachaca Eu não sei o que faz com a canção Eu não sei o que faz com a canção Eu não sei o que faz com a canção A saudade da minha pachaca Eu não sei o que faz com a canção Eu não sei o que faz com a canção Música É hoje que eu tenho e não vou ter a casa É mesmo que eu estou na minha pachaça Você tem a tanto amor E o que eu faço pra te dar essa dor Música 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 Música